Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. A Educação Infantil, mais uma vez, será tema de debates no segundo Simpósio de Educação Infantil, promovido pelo Departamento de Pedagogia e pelo Grupo de Estudos. A repórter Jéssica Lang conversou com a coordenadora do evento. O segundo Simpósio de Educação Infantil terá como tema A Criança e o Brincar, desafios para a formação do professor de educação infantil. O objetivo maior é reunir professores, pesquisadores, estudiosos, os estudantes do curso de pedagogia, todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão trabalhando com crianças de 0 a 5, 6 anos. Se prepare e entenda qual é o objetivo dos jogos, das brincadeiras, como interagir com a criança. O tema é importante para se entender o universo das brincadeiras infantis. Por exemplo, uma criança de 2, 1 ano, ela ainda não escreve, ela ainda muitas vezes não comunica através da fala. Então, ela expressa o seu pensamento através, muitas vezes, do desenho, através do jogo do faz de conta, ela expressa através de uma brincadeira. Então, nós temos que compreender, interpretar essa brincadeira, observar essa brincadeira para poder penetrar nesse universo infantil. O evento terá diversas palestras, oficinas e minicursos. Uma conferência de abertura, com a professora Daniela Finko, que virá de São Paulo. Mesa redonda, no dia 18, que é a sexta-feira, com o pessoal da Universidade Estadual de Londrina. Oficinas, minicurso, que vai falar do desenvolvimento da criança. E vai falar também de recriação para as crianças nessa faixa etária. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve, nós voltaremos com novas informações da nossa Universidade. Até lá. Música